Música Me espanto ao ver o olhar Dessa criança Que tá perdendo sua esperança De tanto passar fome Me choco ao ver o olhar Dessa criança Convivendo com ódio e a ganância Desde jovem No Brasil Não tem novos pra favela No Brasil Sem dinheiro Não enxerga Cega Falsidade ideológica Resilho de dinheiro público Correio x de dólar de sujos Escândalo dos Correios Pra visitações do IFAEL A padrão aéreo CPI da ZOOM CPI da pedofilia Mensalão mineiro A disputa é por quem ganha mais dinheiro A disputa é por quem ganha mais dinheiro O Brasil Não tem novos pra favela Não tem novos pra favela Que o Brasil não tem novos pra ninguém Nem pra ele mesmo A disputa é por quem ganha mais dinheiro Quem ganha mais dinheiro Que o Brasil não tem novos pra fazer Que o Brasil não tem novos pra fora Obrigado.